E aí pessoal, beleza? Trazendo aqui a série que eu falei pra vocês em seguida De Assassin's Creed Pra vocês, estamos fazendo a nossa Platinagem completa aí do jogo Ao fim e além Espero que vocês estejam curtindo muito essa série É... A gente já já não tem como Ok Vai ser um vídeo rápido, pessoal Fazendo vídeo de meia hora e quarenta minutos Vocês sabem que eu costumo fazer de uma hora a partir de agora Mas é porque eu tenho outra série pra trazer no canal ainda Tô trazendo a série do Resident Evil Revelations aí pra vocês Então... Tem sido um pouco mais complicado aí pra mim Trazer tantos vídeos assim no canal pra vocês Hoje o que iremos fazer mais? Nós iremos coletar Estas partes que faltam aqui, né? E fazer algumas missões aí Acho que da Cristina Vamos ver O que vai ser Antes Nós vamos vir Pro beco ali em cima Ali, ó Já vamos usar um Um jeito Um jeito Um jeito Um jeito de fazer mais viagens rápidas aí Vamos usar uma viagem rápida aqui logo Peraí Não Aqui Espero que vocês estejam curtindo aí a série do... Tanto do Assassin's Creed como do... Nosso querido jogo O... O Resident Evil Revelations 2 aí pra vocês Eu estou curtindo muito o... Revelations 2 aí Revelações 2 Vou falar assim logo Revelações 2 Então... Tá muito bom pra mim Como se fosse uma série que falaram, né? Eu gosto muito Eu preciso trazer um Vamos lá Nós temos que subir Nós temos que subir Uma bandeira Tá lá Vamos ver pra cá Vamos pegar todas essas bandeiras aqui, pessoal Acho que aquela é a última pena aqui Pegar a pena ali Porque eu não sei se... Se tem mais alguma Por aqui, ó Acho que não tem Ela é a última pena mesmo Depois vamos pro outro lado ali E aí fazendo As missões aí Ué, vamos pegar as bandeiras aqui Já pra eliminar logo elas O que ele já era Vamos por aqui Vamos por aqui E aí Depois eu só tenho que ter um tempo Se amanhã eu tiver De tarde Que é provavelmente eu vou ter E não tiver Ninguém Assistindo TV Nem nada Eu vou pegar o jogo E vou pegar algumas coisas Que faltam aí no mapa Pra gente, beleza? Dar uma ajustada aí Nas coisas Bom Bom Bum Bom 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 Vai lá pra cima. Bom, já descobri onde está. 75 só bandeira. Não temos muitas ainda, né? Deixa eu ver. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. Temos 83 bandeiras só. Bom, deixa eu vir aqui de novo marcar, né? É... ali. Pra trás daquela bandeira ali. Acho que trouxe mais nenhum remédio também. Aqui... Aqui... Tem que estar por aqui a bandeira. Aqui está ela, foi pega, 76 bandeiras. Pegar aquela ali e depois viramos para pegar a pena ali. Um pouco longe essa. Vou aqui pelo telhado para facilitar mais. Está tudo no chão já. Sem vergonha. Sem vergonha. Foi já? Agora você vai me dar alguma coisa aí. Deu mais flecha para mim aí. Vocês viram que a gente mudou a cor da nossa roupa aqui? Está parecendo de templário. Eu vou te vergonha. Então aqui foi, 7x7. Bom, tem outro aqui, ó, que eu percebi agora. 7x8, eu vou ter que ficar fazendo assim, pessoal, acho que dá uma aproximada depois na câmera aí pra mim poder saber onde estão todas as bandeiras. Eu acho que tem alguns lugares que eu vou ter que comprar ainda aí pra mim saber onde estão as bandeiras. Hum, vamos lá. Bom, aqui em cima tem um, já sabemos. Está bem aqui, ó. Vai, desce aí, isso. Isso. Onde vamos agora? Vamos pegar a pena ali. E uma última bandeira que está ali, né? Vem pra cá. Vamos fazer aquele canto ali. Precisamos fazer tudo, né? O mais rápido que pudermos. Hoje vai ficar só pra gente coletar ali os colecioníveis mesmo. É muito bom, uma grande inspiração. Bom, vamos subir e pegar a pena no topo. No topo não sei do que que eu me contachei. 9 de 10, falta uma pena ainda e eu não sei onde que essa pena está. 9 de 10? Vamos dar uma olhadinha aqui, né, pessoal, pra saber onde que a pena está. Vamos dar uma olhadinha aqui, né, pessoal, pra saber onde que a pena está. Vamos lá. Vem nesse trecho. Que coisa, viu? Onde foi parar essa pena? Achei já onde que ela está, ó. Nós vamos pra lá. Nós já sabemos onde que ela está. Agora já sei onde está a última pena, aí. Eles dá pra gente comprar já aqui, né? Dá. Então é nosso também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou ver o azul aqui, pessoal, na capa. Agora sim, o vermelho com o azul. Não combinou tanto, mas está da hora. Não suba Agora vamos lá para o canto do local do Papa Deixa eu comprar remédio pessoal, porque lá não vai ser nada fácil Lá vai ser um pouco mais complicado Bom, vamos lá É aqui na ponte ali Vai me complicar um pouco, porque o treco ali não está aberto Então vou ter que entrar por dentro mesmo Eu vou logo com a minha hermona na mão Está matando todo mundo mesmo Olha, bem na cabeça Espera Então já era esses dois E aí Bom Errei feio, mas Vamos ver aqui Bom, daí não dá para ir Tem que entrar lá dentro mesmo Então No próximo Acho que vamos fazer o túmulo do Rômulo Os túmulos dos Rômulos Para a gente pegar as armaduras aí Então vamos lá dentro agora Bom, aqui não tem como subir aqui não Tem Então não estou nem aí Eu vou entrar por aqui mesmo Subimos Ali já era Ah, bom Bom, para saber que Só a gente vir por aqui mesmo O moço lá não está longe não, né? Cai lá embaixo Borracha no chão e morra Ah, não, né? Ah, não, né pessoal Onde vai estar a bandeira, velho? Que raiva 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 Então vamos aqui. Agora vamos ver o que mais pegarmos, tem um que está lá em cima, vou deixar ele por ultimo. Vou pegar esse aqui, aquele ali, é só dois, três aqui. Vamos lá, vamos pegar esse aqui, vou descer, onde está? Vamos pegar a bandeira, bom, a bandeira que está aqui, está aqui, o outro está do outro lado. Prontou mais três vilonetes, então já ajuda. Aqui não vai ser, eu acho que nada fácil, viu? Sai daí! Então já foi dois aí também. Mais três, isso vai ajudando. Fica mais uma aqui e outra aqui em cima. Hoje só fomos pegar isso aqui mesmo então, pessoal. Não vou fazer nenhum mais vídeo especial aí não. Hoje só vai ser a famosa coletada dos tesouros. Ah, vai estar... Essa aqui é uma basílica, né? 83... Deixa eu ver... Vai ser lá agora, a última dali. Bom, acho que eu nunca vi aquela praça ali, né pessoal? Não me lembro de ter vindo nessa praça aqui. Tem um monte de lugar aqui, pessoal, que eu preciso ainda ver. Se eu já vi, se eu não vi. Aqui eu sei que eu já vim. Eu conheço esse lado aqui. É, mas tem, ó... Este, esse daqui, pequenininho. Né? Tem que dar uma olhada porque... Vai acabar ajudando bastante. Esse beijo aqui parece que eu já vi. Tá daqui também, né? Tá daqui também, né? Bom, estão lá em cima só agora. Como é que... vamos lá? Não pode, não podemos. Vamos! 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 O que é que é que você fez o meu crime? Não posso! Vamos! 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 Então, matei ele já. Não quero morrer! Não quero morrer! Então não morra, minha filha. Não morra! Vamos terminar aqui com a última bandeira. Lá no topo do castelo. Ah, ali não dá pra entrar. É, uma confusão aqui tem que fazer, viu? Dá toda a volta. Já era, cara. Vamos aqui. Vai ser lá em cima ou este. Só quero ver como vamos subir. Ah, vou pra embaixo mesmo, matando todo mundo. Tô nem aí. Vai morrer todo mundo, na minha mão. Acho que o que tiver na minha mão vai morrer tudo. Tchau, tchau. Tô vendo uma encrenca grande aqui. Subimos... Mano, tá muito difícil isso aqui, velho. Pegar aquela bandeira lá vai ser fogo, viu? Tá lá no topo. Desce também, vai. O, Ezra. Pode descer, caramba. Pode descer. Não pode subir, não. Desce também, vai, caramba. Vou ser por aqui mais ou menos. Ah, você quer fazer isso então? O que que eu fiz? Eu taquei a espada. Nossa! Isso é nova pra mim. Bom, vai ter que ser por aqui então a subida. Percebemos. Vamos. 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 Subimos até um bom pedaço pelo jeito. Vamos. 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 Até a próxima. Fui.